Oi, e aí? Fala galera, anime night na área. Vou fazer esse vídeo exclusivamente para o meu blog e é iaoi.wordpress.com sobre Inazuma Elven e Iaoi. Eu vou tentar fazer tipo um vlog sobre isso quando meu irmão não estiver em casa, o que é o caso agora, porque eu estou na caixa. Enfim, gravando esse vídeo, 6h25 da manhã, porque eu não dou um, e é dia 10 de janeiro, 10 do 1, o que te lembra? Um atacante pegando um rolê. E o que te lembra um atacante pegando um rolê? Golende e Yendo, o que todo mundo diz que é o primeiro casal em Inazuma, o que é de fato. E quando eu terminar de fazer esse vídeo, que vai ficar uma porcaria, vou preparar o post de hoje, que eu tenho dois de dia para postar, e uma tirinha e uma fanfic pedida. Não é só para esse casal. Eles pediram que eu fiz de top. Tá. Doei goleje. É engraçado que é tipo um atacante goleiro, então um atacante teria que ser o semi. Só que eu tenho cinco dois de doendo comendo doente. Não doente comendo doente. Se eu não estiver ouvindo isso e ela tá no andar de baixo, eu estou ferrada. Eu não entendo a mente da mangaka que resolveu fazer o goleiro comendo doente, ao contrário. A Anabelle fica bolada com isso. Porque pra Anabelle, o goleiro é tipo um mega semi, que come um topo. Até agora no goleiro, espinha, tá de brinquedo, tá de vestindo, esse cabelo ele tá mais vivo que o meu. Anabelle vê ele como super semi da parada. O que não é verdade. Porque mostra que o goleje tá sendo semi, agora com o nome dele, estilo. O único ponto que mostra que o goleje tá sendo semi, sendo estilo, é que ele come um sedizinho. Porque pela cara que o goleje tem agora, eu acho que é o Toramaru, eu tô com medo do ele. Sério. E Anabelle odeia o Toramaru. O cara que eu não esperava que ele virasse o que? Apesar dele comer o sedizinho. Seed. Seedon. Sei lá. Odeio o pronunciinho dele. E o Anabelle me decepcionou tanto, casando com o Natushin. Teria me decepcionado mais ainda casando com o Fuyuk. Então, antes do Natushin, que é Fuyuk, porque eu odeio Fuyuk, odeio tipo, muito aquele personagem que entra depois de sabendo tudo. Que nem... Enfim, esse tipo de personagem que entra depois sabendo tudo. E pegando o personagem principal. Eu não gosto. Mas eu tenho certeza que o Anabelle trai as mulheres dele. Porque em cada jogo tem uma mulher diferente. No... No Shine eu tenho a Tchunga. Tá. No Shine ele trai a Matsushin com o Hiroki. E no Dark ele trai a Fuyuk com o Kazemaru. Não é legal? Em cada versão ele tem uma mulher e em cada versão ele tem uma amante. Ai que maneiro. Como Anabelle fala. Eu tô comendo goleje agora. Agora eu entendo porque eu não tô comendo goleje. Porque isso eu não entendia. No clássico eu não entendia. No clássico todo mundo podia pegar o Anabelle. E o Anabelle podia pegar todo mundo. Que é o que acontece. Todo mundo shippa com o Anabelle. Ai vai ter a parada do goleje e vai sair desse secto. Hum. É bom. Ai ele vai voltar pro lado bonzinho. Ai o goleje vai voltar pro lado bonzinho. Mas eu não vou continuar sendo comido por todo mundo. Só que agora perdeu esse dizinho de estelizinho da parada de comer. Todo mundo não gosta do pedófilo. Todo mundo pega uma criança que ele trouxe. Pode contar por exemplo. O Freud pega o pessoal lá. Só que em técnicos pedaços desse troço. Como tinha antigamente. Só que antigamente os técnicos foram importantes. Agora os técnicos são mais importantes do que o tímico. Porque os técnicos eram tímicos antigamente. Quando antigamente os tímicos valiam mais pros técnicos. os tímicos. Todos adivinham completamente o assunto que era ainda o goleje aqui. Mas... Só uma discussão. Eu não sei aonde. Só fiquei ouvindo. Só ouvi falar disso. Que tem um povo que prefere um goleje com um goleje. Tem um povo que prefere um goleje com um goleje. Ou seja, só um museu lá na pele. A Anabelle não entra porque a Anabelle não gosta do goleje. Só diz que ele é um pedófilo que virou porque ele expôs todo mundo. É isso. Por quê? No primeiro episódio tem essa linha do Endo e o Goenji. E o Endo rezando porque o alvo dele, que aparentemente estava morto. O Goenji entra por cima. E o Goenji entra. Ou seja, o alvo dele faz milagros. Minha irmã está morta. E tem o pessoal do meu lado. Porque eu aprovo completamente. Eu vou fazer um endo ver? Porque eu estou fazendo há dois meses e eu não terminei ainda. De todas as ceninhas suspeitas no Endo e o Goenji. Em breve, no vlog. Enfim, vou terminar esse troço. Porque vocês devem ter pedido a paciência. E a peruca está passando. Eu estou de pijama. Porque obviamente são seis e meia da manhã. Não, eu não durmo de peruca, toquinha e óculos. Mas o óculos é melhor que os meus olhos. Eu suspiro que a toquinha é melhor que a minha cabeça. Então, terminando o vídeo. Até mais galera. Visitem o blog. Baixem o Dogeji. Que eu não sei se vocês vão gostar. Porque eu não gostei. Não gosto de ver o Endo com meus olhos. Sacaiarosa!